Pelos poderes de Greyskull Meu Deus! Eu tô passando em mim! Meu Deus! Vaga! Muda! Tadadam! Tadadam! Cadê você, Chris? Eu? Eu tô aqui no meu quarto. Dá um cheio aqui, gente, que eu quero te mostrar umas coisas. Ah, no seu quarto? Sim! Ah, você tá aqui mesmo. Tô, tô aqui. Vem cá. Tô achando suspeito, Chris. Eu não quero entrar aqui, não. O que que tá prontado, Chris? Vem aqui. Vou te mostrar aqui na varanda. Olha lá a plantação como é que tá grandona, Jean. Tá vendo aí? Olha a plantação. Olha pra trás de você. Oi. Tchau. O que que é isso? Oi. Tchau. Oi. Cris, eu quero um desse. Tchau, 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 tchau. Olha, ligue e apague a luz. Tchau, tchau, tchau. Você sabe qual é o nome disso aqui, Jean? Isso aqui é uma maravilha que eu acabei de inventar, a maravilha moderna que protege contra o sol, ok? E se chama cortina. E é uma coisa que a sua mãe tem em casa que ela de vez em quando tem que lavar porque acumula poeira. Só contra o sol, contra a privacidade também, vai, Cris. Canta a privacidade também, mas é mais por causa do sol. Deixa eu ver. Ó, vou te dar uma de presente de aniversário. Eu quero... Ah, é? Não, de Natal, quer dizer, que o Natal tá mais próximo. Por que você vai me dar uma cortina, Cris? Pronto. Nossa, isso aqui é quase tão bom quanto meia. Você falou que queria! Você falou que não quer, então devolve. Mas você falou de Natal, eu quero ganhar outra coisa no Natal. Não, eu acabei de te dar um presente de Natal, já era. Vermelho combina com a cor do Natal, do saco do Papai Noel aí, ó. Vou fazer até uma janela aqui no meu banheiro agora. Cadê? Tem uma galinha aqui dentro! O que essa galinha tá fazendo aqui? Eu sei que deixou ela aí, Cris. Eu não. Sim, deixa eu ver. Esse posto do jeito tá esquisito. É que a gente não tinha cercado dela ainda. Ela quer sair. Cris, eu coloquei a cortina e ela sumiu. Ah, sumiu? Sim. Cortina, cadê você, meu abandonaste? Tá na tua mão. Você tá vendo ela na minha mão? Sim. Sério? Pronto. Sim. Sumiu, cortina, Cris. Pronto. Não, tá na sua mão. Opa. Alguém botou um ovo, Cris. Ó, agora tá mesmo. Eu não fui, com certeza. O que aconteceu? Eu, hein. Cortina meio loucona, Cris. Eu não sei. A galinha tá tomando banho, Cris. A galinha tá tomando banho. É tudo banho aqui na cidade. Sim. Vou colocar uma tocha aqui no meu banheiro, que ultimamente tá nascendo uns bichos estranhos aqui, porque não nasce mais bichos aí, não. Então vai, Cris. Aperta G, escreve Couch. Sofá em inglês. Precisa uma carne na minha mão. Ok. Sei lá, acho que a galinha morreu. Tá lindo. Olha que sofazão bolado, várias cores. Sabe, uma coisa que eu descobri já da hora pra gente fazer, eu não sei se funciona. Escreve T-A-P. T-A-P. Ó, tem uma fita métrica. Hã? Não. Uma torneira. Sim. Ok. É fácil de fazer, Cris. Isso é só de pedra. Faz aí pra nós, então. Calma aí. Vamos ali pegar a pedra. Eu acho que tem pedra ali no fogão. Fecha aí, Cris. Pra galinha não sair. Isso. Tá, tá. Galinha quer sair, coitado. Deve que tenha pedra aqui em algum canto. Opa, tem ferro aqui. Tô escutando um bicho aqui, velho. Eu também. Pode fazer barulho. Dentro da casa. Cadê? Opa, tem bastante carne aqui, hein. Ah, eu tenho pedra aqui pronta já. Então vai. Já tem, é? Sim. Vou fazer um, hein, Cris. Faz aí. Ok, eu fiz um tap. Opa. Que barulho é esse, Cris? Olha! Eu tô vendo aranha aqui, Cris. Dona aranha, é uma vagabunda. Mata ela aí, Cris. Morreu. Nossa, que medo. Que medo. Morreu? Sim. Eu não sei se ela morreu ou se ela afundou pra nadar, hein. Não, afundou pra nadar. Olha lá. Será que ela morre afogada? Não sei. Vamos deixar ela aí. Eu tô achando que não. Ela sabe nadar. Onde a gente vai colocar esse tap? Hum... Olha, a gente pode botar ali perto da plantação, pra irrigação, né. Que que você acha? Sim, vamos colocar lá pra irrigação. Hã? 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 Plantação boladora. Sim, é a plantação ali. Independente se tiver plantar mais alguma coisa do lado, já tem aguinha ali, ó. Olha lá, que da hora. Tem aguinha, tranquilo. Olha que bonito ficou essa horta, Cris. Né? Hortão? Hortão. Parece um horto municipal, olha lá. Então vai, que lugar? Aqui assim? Pode ser. Ah. E aí? Como é que pega água desse treco? Opa. Place. Ó, tá falando que tem que ter água embaixo, Cris. Sim. 3x3 embaixo dela. Ó, a camada embaixo, ó. Você tem pá aí, Cris? Pa, 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 pa. Tenho? Tô vendo uma. Toma. Toma aí, fica à vontade. Pra pegar. Não vou cabar bundo, nem pra cavar. Não, perguntou se eu tinha. Perguntei se eu... Perguntei se você tinha pra cavar aí. Ok. Vou cavar mais um aqui, vai. Pra mim poder sair. Cavuquei. 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 Aperta aí, Cris. Hã? Vê se sai. Hã? Saiu. Uou. Vamos fechar isso aqui. Opa. Olha, tá irrigando. Aconteceu com essa água, Cris. É, tá irrigando demais. Sim, Cris. Água e... Ah, quebrou nossa plantação. Ah. Um pedaço dela. Vamos replantar. Tá funcionando. Toma aí, Cris, ó. O quê? Só pá. Não, não quero não. Obrigado, já tem uma. Já tem uma? Quero nem saber. Pega ela lá. Não, te dei de presente de ano novo. Olha, tinha mesmo. Que vagabundo. Sim, tem outro aqui, ó. Olha que da hora, Cris. Você tem balde aí? Eu tenho, mas tá cheio. Deixa eu exosiar ele. Joga fora. Vamos testar. Ai. Isso. Pronto. Joguei um. Joguei outro. Para. Gabundo. Não, não. Não, 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 não. Então vai. Peguei água, Cris. Agora, deixa eu ver. Olha, infinita. Peguei outra. Ah, isso aqui é melhor que poço infinito d'água. Não é não? Não é? Dá pra beber? Não dá, né? Eu não sei. Beba aí, Cris. Será que existe algum mod que a gente possa beber água? Isso aqui não tá dando certo isso não. Não, não, Cris. Bebendo, Cris. Já tenho a carne aí, eu tô com fome. Tá com fome? Eu tomei carne de galinha. Olha. Imagina, Cris, o mod de comer, hein? De comer, não. É de, é de comer, é deícia. É de beber. De beber o que você falou lá. Sim, parece beber água assim na torneira. Chega lá, faz assim, ó. Ai, meu Deus. Ok. E agora... Então, vamos fazer o sofá, vamos fazer o sofá? A gente tem material? A gente tem material? Acho que a gente vai precisar achar algumas ovelhas, Cris. Ah, então... Vamos ver se a gente tem lã aqui. Deixa eu ver quantas lãs precisam mesmo... Vaca da lã Preciso de seis lãs Vaca da lã não, Cris A gente tem lã? Acho que a gente tinha aí, não tem não? Tem quatro lãs aqui Opa, a gente tem, tem seis lãs, dá pra fazer um sofá Opa, que cor que vai ser? Ah, só pode ser branco Deixa eu ver, as outras cores Que cor que você queria? Preto? Ah, queria um sofá preto Tem lula Dentro desse nosso lago? Sei não Acho que não Deixa eu ver se a gente tem que... Ah, deixa, vai branco mesmo, vai branco mesmo Vamos branco, vai O sofá branco é bacana também Ô, mas peraí A gente vai botar onde esse sofá? Tem uma sala que tá em branco aqui ainda, aqui embaixo, Cris A última A gente pode fazer uma televisão depois também Aí coloca o sofá Sim, que bolado Vai, cadê o sofá? Põe, põe Eu tenho que ir lá em cima fazer ele, Cris Ah, tô achando que você vai... Onde que ele vai colocar o sofá? Eu fui lá na sala ver onde que ia ser, Cris Só dá pra ir Caramba Ok Hum Fiz um sofá aqui Você quer fazer as ondas de colocar ele no chão, Cris? Me dá, me dá, me dá Toma aí, ó Você não parece o sofá na tua mão Não parece? Olha, parece mesmo E aí? Onde vai ficar o sofá, Cris? Você decide Vamos ver Ó Ó Eu tô pensando aqui que... O sofá pode ficar aqui de costas pra água E a televisão aqui, né? Na parede, na escada Sim Aqui, ó Já vou até arrumar aqui o negócio da TV, ó Ok Mas só que é o seguinte, Jean Você vai ter que fazer outro sofá Por quê? Desacabou, Cris É de um lugar É de um lugar, Cris Sai daqui É meu Não, meu Ai, meu Sufá é meu Ai, meu Deus Será que a televisão cabe aqui, Cris? Sufá vagabundo Não, não Sério É um dos objetos mais bonitos do Minecraft que eu vi até agora Não, eu gostei Eu gostei desse móvel aqui Eu achei bacana Vamos fazer todos os móveis que tiver aí É... Só que ele podia falar que é de um lugar só, né? Sufá vagabundo Podia dar pra sentar Já precisou ser esse mod que tivesse pra sentar? Sim, né? Dá pra sentar no treco Pô Não dá pra sentar, Cris Eu queria sentar Sim, o sofá vai ficar agachado Olha lá, eu tô sentado, Cris Só com metade da bunda É, Jean Eu acho que você não tem ideia como é que tá Mas tudo bem, deixa eu ver Chega pra lá pra tu ver como é que tu tá Eu tava olhando no F5 Assim, ó Ai que feio Tá sentado também, Jean É, eu tô vendo ali Tô vendo TV Sentado aqui nem, Cris Se fosse falar privada Aquelas privadas que tu vai na rodoviária Que é tudo sujo, né? Ai tem que ficar em pé assim Tô sentado Em pé E uma televisão Vamos ver se dá pra fazer uma TV, vai Uma TV Cris Eu prefiro um computador Que aí dá pra ver os vídeos do canal Se bem que hoje em dia as TVs estão tudo smart, né? Então É, vai ser a TV mesmo Porque o computador precisa de muito ferro, Cris Então tá Mas é uma TV smart Smart TV Sim, smart TV Ela vai ser tão inteligente, mas tão inteligente Que ela vai precisar ser um pouco maior que as outras, Cris Deixa eu ver Aqui, tem o backlog aqui Vamos fazer uma TV então Vai fazer uma TV bolada, né, Cris? Será que passa alguma coisa na televisão? Sim Vai passar, né? Total Army Total Army Passa, passa, pô Tem um aplicativo do YouTube Que você instala na TV e você assiste Sim, bolado Você acha que eu ia te Te confundir com esse negócio de carregar armadura, né, Cris? Por que não? Com esse chapéu desse tamanho Você quase passou reto Eu quase passei reto, viu? Põe aí o negócio Ok, TV Não quero essa TV, devolve Pelos poderes de Grace Meu Deus Tá passando em mim Meu Deus Olha Isso não é edição Eu juro Isso não é edição Cris, olha aí você arruma a antena Arruma a antena Como é que você mudou de canal? Você tem controle? Sim Com três catástroos Tudo bem? Tá bom Tá bom Caralho Não, não, não Pronto A televisão é o meu É o meu objeto preferido agora no Minecraft É muito da hora, velho Da hora demais